Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. O que acharam da nossa xícara oficial do Café com Bíblia? Muito obrigado Darcy e Ander pelo presente. Amém! Eu sou um baita colecionador de xícaras. E hoje eu quero conversar com vocês sobre frutificar. Porque parece que agora que estamos em quarentena, quase não geramos frutos. Nos sentimos muitas vezes secos. Como diz aquela música, como galhos secos de uma árvore qualquer. Muitas vezes nos sentindo vazios, como se isso não estivesse rendendo. Como se esse período simplesmente não fosse dar em nada. Então para a gente estudar, nós vamos hoje ler o texto de João capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8. E antes de lermos, tenha um momento aí com a tua família ou sozinho para orar e conversar com esse senhor. E agora, vamos fazer a leitura do texto. Se você quer acompanhar o vídeo e continuar a leitura, então permaneça aí. Se você quer pular a leitura do texto e fazer a leitura em casa sozinho primeiro, vá para este momento que está aqui no vídeo. Então faça a leitura. Se vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. E se você tem alguma anotação do texto, alguma pergunta, talvez algo que ficou aqui tanto quanto misterioso ou até te chamou a atenção, tenha agora esse momento para fazer as anotações. Se você tem uma Bíblia de estudo, eu aconselho que agora você tire um tempo para estudar essa passagem. E também se tiver auxílio de comentários bíblicos, manuais, algo que esteja aí no teu recurso. Então faz isso e depois vamos continuar o nosso estudo. Jesus Cristo está aqui conversando com seus discípulos. E aqui João muitas vezes usa a fórmula eu sou. Palavras que Jesus diz. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E aqui diz, eu sou a videira verdadeira. A videira é o tipo de árvore que era muito comum lá no oriente. E também continua sendo em muitas casas hoje em dia. Acredito que tem pessoas que tem videiras plantadas atrás. Talvez lá no varal, para que elas possam crescer. Ou talvez deixando com que elas cresçam se desenvolvam por cima de coberturas ou estruturas de madeira. Inclusive, eu acho que a videira é algo que compõe o ambiente. Fica bonito. É claro que se você pegar a videira no início, ela parece que não vai dar em nada. Não é? Você pega aquele galinho seco, o senhor olha e pensa, Poxa, mas isso aqui pode sair alguma coisa boa? Até lembra um pouquinho do que haviam falado de Jesus. Pode vir de Nazaré alguma coisa boa? E quando a videira é plantada, ela começa então a crescer, ela se desenvolve. E ela vai cobrindo toda a região, todo o espaço e começa a dar os seus frutos. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus usa aqui a comparação que ele é a videira e o pai o agricultor. A primeira coisa que eu quero falar sobre a figura da videira é que Israel, por diversas vezes na Bíblia, é chamado de videira. Israel é comparado com aquele povo que, assim como uma videira, foi retirado do lugar que estava e colocado em outro para que pudesse crescer. Deus aqui, como o agricultor, é aquele que pega Israel do Egito, a planta em Canaã, para que ela pudesse dar frutos. E essa figura que é usada para falar de Israel, que também é usada agora para falar de Jesus, mostra qual a diferença entre Israel e Cristo. Enquanto que Israel estava colocada em Canaã e deveria ser benção, porque constantemente recebia os cuidados de Deus, recebia a poda, recebia a luz, os nutrientes de Deus, ainda assim, Israel foi uma tribo que não foi fiel a Deus, não permaneceu na vontade de Deus, e por isso se tornou em frutífera, perdeu seu propósito, foi lançado fora. E aí vem Jesus Cristo. A vontade de Jesus era fazer a vontade do seu pai. Jesus era fiel do início ao fim. E por isso sua vida foi frutífera. Ele fez grandiosas obras, milagres, curas, anuncia o reino, fez com que pessoas recebessem o Espírito Santo. No capítulo anterior de João, em João 14, nós vemos que Jesus promete que a videira iria continuar viva, mesmo que ele morresse, mesmo que subisse aos céus, e que ele não estivesse ali de corpo presente com os discípulos, o seu Espírito seria enviado para que continuasse a viver ali no coração deles e para que a videira continuasse crescendo. Porque a videira é a igreja. Em 1 Coríntios é falado que Cristo é o cabeça da igreja, e somente nele existe o crescimento da igreja. E igreja, você sabe, não igreja é instituição, mas o corpo de Cristo. As pessoas que estão enxertadas nele, se desenvolvendo, crescendo, pegando dele os nutrientes para viver. E é interessante que aqui a passagem fala que fora de Cristo não existe nada que se possa fazer. Não existe fruto que se possa dar. Somente estando em Cristo é que se alcança algum tipo de resultado. E isso bate de confronto com aquelas teologias modernas que dizem que para que Deus me aceite eu tenho que fazer boas obras. É porque Deus me aceitou que eu faço boas obras. Porque eu estou em Cristo que eu desenvolvo algum tipo de fruto. E olha só que interessante. Nós não conseguimos desenvolver fruto por nós mesmos. Porque nós somos como galhos. Se você vê aquele galho caído no chão, você talvez vai ver que se ele continuar lá e ninguém fizer nada e ele não for colocado em algum lugar, ele simplesmente vai secar e morrer. O que acontece com os galhos secos da videira? Os galhos secos da videira, eles não servem para fazer móveis, eles não servem para você usar de suporte para alguma coisa, nem para pendurar as suas chaves. O galho da videira, quando ele está seco, ele só serve para servir para o fogo. Não existe função nenhuma nele. Por isso que Jesus diz, somente no momento que vocês estiverem em mim e de mim tirarem os nutrientes, é que haverá vida. Fora de mim não há vida. Nós precisamos de Cristo. Permanecer em Cristo. Para que a nossa vida, ela valha a pena. Para que ela gere algum tipo de resultado. E aqui é dito que é Deus quem faz isso. Por isso que Jesus diz, eu os escolhi. Não fomos nós que escolhemos a Deus, não fomos nós que o buscamos, foi Ele que nos buscou, que nos deu o presente de estar nele. O galho não tem vida por si mesmo. O viticultor vai lá, enxerta o galho na videira. Ele faz com que ele seja anexado àquela videira e ele cresça na videira. Mas aí algumas pessoas podem pensar aqui com essa passagem, tá, mas quer dizer que eu posso estar em Cristo, permanecer nele e perder a salvação? Não creio que seja isso. Eu creio que, se não estamos em Cristo, não tem salvação para nós. Nós muitas vezes pensamos, né, o que nós temos que fazer para merecer o céu ou merecer o inferno? A Bíblia testemunha que para ir para o inferno, a gente não precisa fazer nada. Porque nós já estamos indo para o inferno de qualquer jeito. Já somos como galhos caídos, nascemos numa natureza caída. E também para ir para o céu, não existe nada que a gente possa fazer. Nenhuma obra nossa é o suficiente para poder satisfazer a um Deus que é justo, que é correto, íntegro. Então, a única maneira de sermos salvos é através de Cristo. Estando nele, permanecendo nele. E para que permaneçamos nele, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E ali haverá crescimento. Quando o galho está crescendo rente ao chão, Deus faz o trabalho de juntá-lo aos outros. E eu acho interessante como é que existe aqui uma alegoria com a igreja. A igreja, ela cresce por causa de Cristo. E nós que somos os ramos enxertados, colocados ali naquela videira, nós crescemos nos emaranhando uns nos outros. Por isso que precisamos de uma comunidade, comunhão. Para que a gente cresça e se fortaleça nessa videira. E o trabalho que Deus faz aqui da poda, que Ele faz do cuidado, Ele pode ser doloroso. Deus vai nos corrigir com a Sua Palavra. Quando nós estamos em contato com isso aqui, com a Bíblia, nós sabemos que ela vai machucar a gente. Vai ferir o nosso orgulho. Mas porque é necessário. Para o nosso crescimento. A poda nunca é em vão. Quando o viticultor faz a poda, ele cuida para que a estrutura da árvore cresça em conformidade. E também para que a floração seja estimulada. E depois os frutos. A poda é sempre necessária para que venha gerar resultado. E por isso Deus é um Deus amoroso que nos disciplina. Nos amarra a videira. Para que nós possamos dela ter nutrientes. Ter a luz. E ter um alvo. Uma direção. Aonde que a gente vai estar crescendo. E se desenvolvendo. Todas essas figuras de linguagem aqui. Elas servem como um auxílio para que a gente venha a entender como é que nós temos esse relacionamento com Cristo. E uma coisa ainda que eu queria falar a respeito desse texto aqui. O versículo 7 diz. E se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Quando nós estamos em contato com a palavra de Deus nós conhecemos a vontade de Deus. E quando conhecemos a vontade de Deus nós aprendemos o que podemos pedir de Deus. não faz muito tempo atrás a gente falou sobre o texto de Tiago onde nós podemos pedir de Deus qualquer coisa mas muitas vezes nós não recebemos porque pedimos pelos motivos errados ou porque nós nem sequer pedimos. Quando nós recebemos um nutriente da videira e Cristo está no nosso coração nós podemos pedir a Deus qualquer coisa sabendo que Deus receberemos. Agora isso aqui eu acho fundamental no texto. O versículo 8 diz Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Jesus está dizendo que Deus é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. E como eu disse no começo parece que agora na pandemia os frutos não estão brotando não estão tendo resultado. Você viu que aqui não está sendo dito que nós temos que dar fruto. O nosso chamado não é para dar fruto. Como assim, David? Não é para dar fruto? Mas não é isso que a vida do cristão é? Dar fruto? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pensa que a nossa vida ela serve para dar fruto ou a gente vive para dar fruto a gente sempre vai focar no resultado. Vai olhar e pensar quantas coisas eu estou fazendo para Deus. Aí você começa a pensar olha, eu estou servindo a uma comunidade eu estou pregando estou orando pelas pessoas estou visitando os doentes eu estou fazendo assistência social eu estou lá na minha cidade me envolvendo com projetos para que a cidade desenvolva para que ela cresça. qual é o chamado de Jesus no texto? O que ele nos chama a fazer? Permanecer nele e ele permanecerá em nós. O nosso chamado não é dar fruto o nosso chamado é permanecer em Cristo e aí permanecendo nele nós daremos fruto. o fruto é consequência é resultado de uma vida com Deus por isso se a gente se foca no fruto a gente se esquece talvez de permanecer em Cristo e aí sim a nossa vida é infrutífera porque a nossa vida é tão infrutífera agora em tempo de pandemia e aí eu te pergunto você é alguém que dá fruto? você é alguém que dá muito fruto? ou você se sente como alguém que não está dando fruto nenhum nenhum resultado? eu acredito que quando nós nos sentimos assim secos como se não estivéssemos dando resultado nenhum é porque isso é um sinal de que nós não estamos permanecendo em Cristo e não estamos tendo relacionamento com Deus coisa que a gente é chamado a fazer por isso a vida cristã vale a pena à medida que nós estamos em contato em relacionamento com o nosso Salvador se não estamos na vida nós não podemos produzir nada entenda se você não está em Cristo nada vai vir de ti você não vai ter nutrientes você não vai ter a poda e aí a tua vida não desenvolve a gente já falou aqui pelo menos nas lives quanto que hoje em dia a gente acaba muitas vezes recorrendo a outros recursos quando nós estamos tristes vamos procurar livros de autoajuda quando estamos deprimidos vamos ver o Youtube ou ver a Netflix ou quando nós estamos cansados nós vamos dormir mas e quando é que nós vamos buscar a Deus quando é que vamos orar quando vamos conversar com Ele pedir a Ele estar em relacionamento vivo com Ele buscar na Sua Palavra nós sempre queremos resultados mas nenhuma videira ela pode produzir fruto se ela não tem alimento e o alimento está aqui ele não depende de mim nem de você o alimento vem do nosso Senhor por isso o nosso chamado é permanecer em Cristo permanecer na videira e ali haverá resultado e crescimento e Deus será glorificado e aí você fará coisas você andará como Jesus andou você agirá como Ele agiu você pensa como Jesus pensa porque você está aprendendo com Ele a maneira de pensar a maneira de agir e o que fazer mas somente estando no caminho de discipulado por isso que Jesus diz aos discípulos que eles já estavam purificados já estavam limpos porque eles já estavam em discipulado com Jesus caminhando em relacionamento com Ele claro existia aquele que não tinha relacionamento com o Senhor que era o Judas ou se tinha era um relacionamento de aparência mas nós somos convidados aqui por Jesus ao buscarmos e nele temos uma vida que realmente frutifica que dá resultado então busque em primeiro lugar o reino de Deus a sua justiça as outras coisas vão ser acrescentadas o Senhor está aí à disposição para te ouvir para conversar contigo tira agora um momento poró com o Senhor para ler a palavra afasta essas distrações de lado te alimenta daquilo que vai fazer a tua vida valer a pena nesse tempo de pandemia que parece que os resultados não vêm mas mesmo que tu não veja o fruto permaneça na videira se alimente da palavra você se sentirá fortalecido animado e a tua vida vai valer muito a pena então eu desejo a vocês uma abençoada semana e tira agora o momento para conversar com Deus e orar e a tua vida vai valer e a tua vida vai valer O que é isso?